Tá rolando aí a partida entre Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Um jogão, rapaziada. Palmeiras tá ganhando de 1x0 aí. Um gol do Dudu. Palmeiras tá jogando bem melhor que o Flamengo. O Flamengo só chegou duas vezes ali com perigo, né? E o Davi Luiz falou após o término aí do primeiro tempo. Capitão Davi Luiz chegando aqui, Milton. Deixa eu ouvir do zagueiro do Flamengo. Claro que esse é um adversário, vocês conhecem muito bem as armas. Como é que tá sendo uma dificuldade pra encaixar as descidas, principalmente pelas laterais, Davi, nesse primeiro tempo, Palmeiras? Não, eles estão com o melhor volume que a gente. E depois, quando a gente tem a bola, a gente tá perdendo muito rápido. Então, cansa. Quando você fica correndo só atrás da bola, agora é acertar pro segundo tempo. A gente conseguiu o empate e tentar a vitória. Obrigado aí, o Davi Luiz. No Palmeiras, Milton, ninguém vai falar. A gente já havia adiantado essa informação. E só pra atualizar essa confusão que ocorreu do lado de fora, apesar dessa informação preliminar que nós recebemos de que teria acontecido uma tentativa de invasão de flamenguistas ao clube social, o Palmeiras há pouco se manifestou, dizendo que não houve essa tentativa de invasão de flamenguistas ao clube social, embora essa confusão toda entre torcedores da equipe carioca e polícia militar tenha ocorrido aqui no entorno da arena e, por consequência, próximo de portões do clube social, Milton. Obrigado.